Oi, oi pra você que tá aí do outro lado e que gosta de cuidar da pele, fazer massagens. Aqui no canal já tem uns dois vídeos, eu acho, sobre massagem, né? Eu ensino como fazer. Mas são massagens que a gente faz com as mãos e hoje eu quero falar sobre o uso do roller. Eu comprei faz um tempinho já, quero falar pra vocês como que eu estou tirando proveito realmente do roller, porque às vezes a gente pensa que é de um jeito, pensa que vai ser bom pra uma coisa e depois que compra às vezes até desanima, porque acha que ele não faz efeito, que não é tão bom assim pra fazer as massagens, tá certo? Então eu vou falar pra vocês como está sendo a minha experiência. Se está chegando no canal por esse vídeo, eu peço que assista outros, veja aí os assuntos que eu costumo publicar pra ver se você gosta. Se assim for, eu convido a inscrever-se e me acompanhar. Toda semana tem dicas de beleza aqui no canal, falo também sobre transição capilar, certo? Então agora vamos pro vídeo. O meu roller veio nesse saquinho bonitinho aqui, ó, eu comprei na Sephora e é um roller de Jade, tá? Então ele é verdinho assim, é de pedra mesmo, né? De Jade, isso é importante pra que ele seja geladinho, porque isso ajuda também na hora da massagem. Bom, gente, esse aparelhinho aqui, muita gente compra com uma certa expectativa, podemos dizer assim, e depois meio que se desanima com ele, porque acha que ele não é muito efetivo, tá? Isso aconteceu comigo no início e eu já digo pra vocês por que que eu comprei. Eu gosto bastante de fazer massagem facial, eu faço todos os dias no meu rosto, mas como eu já mostrei em vídeo aqui pra vocês, eu faço as massagens com as mãos e digo pra vocês que eu gosto muito das massagens que a gente faz assim, usando apenas as mãos, porque eu acho bastante afetivo, eu vejo a melhora no meu rosto, né? Mas na verdade, as massagens feitas com as mãos, elas têm o seu objetivo, tá? O que eu acredito, né? E o que eu estou comprovando com o uso do roller, na minha opinião, o roller, ele é mais indicado pra drenagem do rosto, pra drenar os líquidos, né? Pra conseguir mandar os líquidos aí pros nossos ralinhos, pros nossos pontos de escoamento aí, quando temos líquido retido no rosto. Eu tenho uma região aqui, ó, nessa parte do rosto, eu tenho bastante retenção de líquido aqui, então, principalmente quando a minha pele está mais fragilizada, essa parte aqui incha facilmente, então, tem ajudado bastante usar o roller. Quando eu comprei o roller, foi com a intenção de fazer massagem na época que eu estou usando ácido no rosto, porque o que acontece? Quando eu uso ácido, que é durante o inverno, né? Eu não posso fazer as massagens que eu costumo fazer com as mãos, não tem como, porque uma que dói, né? A pele está fragilizada, então, eu sinto, se eu esticasse, às vezes, até de passar os cremes hidratantes, se eu passar com muita força, fica me ardendo depois. Então, imagina fazer aquelas massagens que eu já mostrei aqui pra vocês, né? Que a gente puxa bastante, assim, mexe até com a musculatura do rosto. Então, é muito complicado, não tem como fazer. Se a gente está usando ácido no rosto, não é, inclusive, indicado, porque a gente pode causar flacidez na pele por esse stick e puxa, né? Então, não é muito bom. Então, eu comprei o roller com a intenção de fazer uma massagem mais delicada no meu rosto, nesse período em que a pele está fragilizada. E eu estou fazendo, realmente. Porém, quando eu comecei a usar o roller, o que aconteceu? Como eu já fazia massagem com as mãos, aí depois eu vim usar ele, assim, que é tão suave, a impressão que dá, e eu acho que pra todo mundo que usa, que gosta de fazer massagem parcial, é que ele não faz nada no rosto. Essa é a impressão que a gente tem, sabe? Que não dá efeito nenhum, que não serve pra nada, porque a gente está acostumado a fazer ali colocando força, colocando, né, movimentando tudo. A gente vê até que a sobrancelha fica mais no lugar quando a gente faz a massagem e tudo. E com o roller você não vai perceber coisas assim. Não acontece nada perceptível com a massagem do roller. Mas por que que ele é interessante? E eu trago ele aqui pra vocês. Por essa questão da drenagem, tá? Então, o que que acontece? Por exemplo, agora, desde que eu fiz a minha cirurgia no nariz, eu não estou podendo fazer massagens, tá? Eu ainda não estava usando ácido quando eu fiz a cirurgia, mas eu já não podia fazer as massagens por conta da cirurgia, porque eu ainda estou aqui com o nariz inchado, sentindo um monte de coisas estranhas, tá super delicado, algumas partes ainda doloridas, e se eu puxo a minha pele aqui, repuxa o nariz ali, então eu não posso fazer a massagem. Junto com isso, estou no inverno aqui em Portugal e comecei a usar o Vitanol A, que eu já falei aqui em vídeo também pra vocês, né? Que geralmente é o ácido que eu uso durante o inverno. Estou usando vitamina C pura também pra experimentar. E, então, a minha pele está bastante fragilizada. Então, não tem como nem pensar em fazer aquele stick-puxa aqui das massagens que eu gosto tanto de fazer. Então, já lá no Brasil, quando eu recém tinha tirado a tala do nariz e tudo, né? Eu comecei a fazer massagem de drenagem por causa do nariz, né? Então, a gente drena os líquidos do rosto, ajuda a desinchar o nariz. É muito importante a gente fazer as massagens de drenagem, isso ajuda bastante. Mesmo que você não tenha feito uma cirurgia, pra desinchar o rosto e também pra tirar as toxinas ali, ajudar a movimentar todo o nosso sistema aí de drenagem, é importante fazer a massagem. Tomar bastante água sempre, né? E massagear o rosto. Então, eu tenho feito todos os dias, pela manhã e pela noite, principalmente, né? Às vezes, no meio do dia eu também faço por causa do nariz. Mas fazendo pela manhã ou pela noite, né? Pra quem quer apenas drenar, apenas desinchar o rosto, já é suficiente. E por que que o roller é interessante? Porque a massagem de drenagem, a gente pode fazer apenas com as mãos, uma parte dela, principalmente, que são os movimentos que vão estimular a drenagem. Porém, o roller, como ele faz esse sistema de rolagem, né? Ele rola o líquido para os nossos pontos de escoamento, pra fazer a drenagem, né? Então, esse sistema de rolar a pedra em cima da pele, é um sistema mais efetivo pra levar os líquidos pros nossos ralinhos, pra eles escoarem, tá? Então, é mais efetivo do que os movimentos que nós fazemos com as mãos. A gente até pode fazer o movimento. Quando a gente faz aquele movimento de passar, assim, de deslizar os dedos pelo rosto, a gente também leva os líquidos. Porém, esse movimento eu não estou podendo fazer. Então, se você usar ácido também, ou se você tem uma pele mais delicada, mais fragilizada, não é o ideal você fazer esse tipo de movimento, arrastando os dedos na sua pele. Por isso que aí o roller é interessante, porque ele vai fazer esse processo aí de uma forma bastante delicada, porém, muito eficaz. E como que eu uso ele? Primeiro de tudo, a gente aciona os pontos de escoamento, né? O primeiro dele e mais importante é aqui, ó, do lado de dentro da saboneteira e não por fora, tá? Lado de dentro, aqui, o nosso osso. Nós acomodamos os nossos dedos aqui, os quatro dedos. Coloque eles assim, sinta que eles estão bem colocadinhos. Sem fazer muita força, em movimentos, assim, de vai e vem. E devagar, você conta um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode fazer cinco vezes, dez vezes, o quanto você quiser. O importante é estimular um pouco aqui essa região. Nós temos aqui também, ó, embaixo da mandíbula, nós temos pontos, você vai fazer também esse movimento. Não precisa apertar demais, tá? É só um movimento, assim, de estímulo mesmo, mas também não pode ser muito, muito de leve também, né? Tem que fazer um movimento ali, colocar um pouquinho pra dentro a sua pele. Então, você vai fazer aqui também, aqui embaixo do queixo. Ó, você pode colocar os dois dedos assim, estimular também quatro, seis ou dez vezes. Aqui, ao lado da nossa orelha, nessa parte aqui, ó, bem onde começa aqui a nossa orelha, nós estimulamos aqui também. Tem os pontos aqui também na lateral do nariz, dentro e fora dos olhos, e aqui em cima, bem onde começa a nascer aqui o nosso cabelo. Então, primeiro você estimula os pontos, depois você faz os movimentos com a mão de estímulo, e o estímulo é assim. Você vai fazer nesse sentido, tá? Então, você faz aqui no pescoço, sempre começando. Tanto o acionamento dos ralinhos, como a massagem em si, começa de baixo pra cima. Outras pessoas ensinam de outra forma, tá? Eu vi, assisti um vídeo de um profissional de massagem, ensinando assim. Ele deu várias explicações técnicas sobre por que é melhor assim. Então, eu acreditei mais nisso que ele explicou, e por isso eu faço assim. Então, daqui nós colocamos pra fora, né? Todo o pescoço você pode fazer nesse sentido, de dentro pra fora, e também nesse sentido um pouco mais pra cima, trazendo pra cá. Depois nós fazemos no rosto, sempre do meio do rosto pra fora, tá? Então, você vai fazer no queixo, você pode fazer aqui, no bigodinho, no rosto, muito de leve. É a massagem da paciência. Eu até confesso pra vocês que eu não tenho muita paciência. A minha vontade de fazer bem rápido, mas aí não é tão efetivo. Então, o ideal é mesmo ter paciência. Terminou o movimento, começa o outro. Aí faço aqui, eu faço nos olhos também, na sobrancelha, pra cima aqui na testa, laterais. E depois que eu faço isso, algumas vezes, eu faço aqui de baixo pra cima, até a testa, umas três vezes, aí então eu venho com o roller, e aí começo a fazer. Geralmente eu faço aqui no pescoço, primeiro, a mesma coisa que eu fiz com as mãos, né? O mesmo tipo de movimento, do meio pra fora, e um pouquinho pra cima, eu faço aqui, depois eu faço bem aqui, embaixo do queixo, e aí eu vou subindo. Eu vou fazendo assim, do um lado e do outro, do um lado e do outro, sempre trazendo, ó, aqui nós temos um ralinho, então você pode trazer pra cá, todos os movimentos, trazer pra cá. Com essa parte menor, eu faço aqui, essa parte menor, eu uso pra fazer bem aqui, ou nessa partezinha, que eu tenho que costumar inchar, eu faço aqui, até porque, quando eu chego aqui, a pedra maior, já tá um pouquinho quente, então eu viro, aí essa aqui tá geladinha, e aí eu faço aqui, né, porque ela vai aquecendo, com o passar no nosso rosto, a nossa pele, ela vai aquecendo. Então, enquanto esfria uma, eu tô usando outra. Depois, em cima do olho, eu passo também, aqui no centro da testa, pra cima, pras laterais, e depois, eu passo assim, pros lados, sempre do meio, pros lados, que é pra trazer, pros ralinhos aqui, né, e esses aqui de baixo também, esse aqui é o principal, porque ele estimula o corpo inteiro, não só o rosto, tá? Então, sempre começando por ele. E uma coisa interessante também é, entre uma seção e outra, né, digamos que você fez ali com as mãos, até aqui em cima, aí, você pode dar uma estimulada aqui também, de novo, aqui também, nesses pontos maiores, né, depois você faz de novo, aí antes de passar o roller, dá uma estimulada aqui de novo, e assim você faz, e aí conclui com o roller, porque o roller vai concluir o trabalho, ele vai levar o líquido ali, para os ralinhos, né, o que não foi, ele vai levar, tá certo? Então, esse é o uso que eu estou dando pro roller, estou usando bastante, até no início, eu achei que ia ficar só de enfeite, porque ele é bem bonito, né, mas eu achei que não ia usar muito, e estou usando sim, estou gostando bastante, então fica a dica aí pra você também, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, coloque aí nos comentários, se gostou, deixa o seu like, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!